. Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje é dia 25 de outubro de 2021, a partir de agora você interagindo aqui junto conosco, temos aqui o nosso WhatsApp para você enviar reclamações, denúncias, flagrantes, é só você filmar aí na horizontal e enviar o vídeo, a foto aqui para a nossa central de jornalismo, o número é esse que está aparecendo na sua tela, vamos voltar aqui o número, isso, 997824426, fique à vontade, tá bom? Para você interagir. Olha, nas nossas redes sociais você compartilha aqui o nosso programa, no Facebook, no Youtube, vamos se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos que vamos. Olha, teve um acidente na madrugada de domingo aqui na nossa região, envolvendo inclusive a morte de um jovem barbarense, olha aí, nós temos inclusive imagens do veículo que ficou totalmente destruído, o jovem Walter Landgraf Jr., de 18 anos, morava no bairro São Francisco, aqui em Santa Bárbara, e morreu na madrugada de domingo, na rodovia Ayanguera SP 330, lá no município de Sumaré. De acordo com a polícia militar, rodoviária que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 4h20 da manhã. 3 veículos transitavam pela pista sentido interior, quando no KM 107, entre Sumaré e Nova Odessa, o veículo Golf apresentou problemas mecânicos e ficou imobilizado pela faixa 1 de rolamento, momento em que outro veículo não conseguiu frear, chocando-se contra este gol. Walter Landgraf, ex que aparece nas imagens, que ocupava o banco dianteiro do veículo, não resistiu e acabou falecendo. Lamentável, outras vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas até o Hospital Municipal de Sumaré. Olha, equipes operacionais do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, alertem, muito cuidado, a você que trafega ali pela região do bairro Jardim Europa. Obras estão sendo realizadas em dois bairros aqui da cidade, lá no Orquídeas e também no Jardim Europa. Nós temos essas imagens que foram capturadas, captadas aqui pela nossa equipe. Olha aí, o DAE está fazendo a recuperação de parte das redes coletoras de esgoto e efluentes afastados para serem tratados na estação do Barrocão. Então, essa aí é a rua Inglaterra, a gente pede aí, olha, a atenção dos motoristas que passam por esta via que está interditada, reforçando aí, então, esta prestação de serviço para você. Então, está havendo aí a troca, a recuperação das redes coletoras de esgoto ali do Jardim Europa, além de 70 metros de tubos, na instalação de dois poços de visita. Está aí. Então, fique atento para que você possa estar sempre aqui junto com a gente, muito bem informado. Houve um golpe, uma nutricionista aqui de Santa Bárbara do Oeste, nesse final de semana, houve um golpe, vítima de estelionato, ela foi vítima de estelionato e lamentavelmente nós temos aqui sempre alertado aí a população, ela que é moradora de Santa Bárbara do bairro Cidade Nova, 47 anos, perdeu R$ 7.558,00 ao acreditar que estava fazendo um depósito para o seu irmão. O golpe ocorreu no sábado, segundo informações, foi por volta das 8 horas da noite, ela recebeu uma mensagem de seu irmão pedindo dinheiro e aí ela acreditou ser ele. Realizou dois depósitos bancários, um no valor de R$ 3.000,00 e o outro no valor de R$ 4.558,00, totalizando R$ 7.558,00. As transações bancárias foram feitas, mas só daí então que ela percebeu que teria caído neste golpe de estelionato. Então, olha só, a pessoa perdeu mais de R$ 7.500,00 nessa transição que ela fez duas vezes ainda, pensando que era o irmão dela. São os famosos golpes aí do WhatsApp também que você deve ficar atento a essas situações aí, né gente? Nós estamos alertando aí você todos os dias, sempre com muita frequência aqui no nosso jornal. Olha, ontem choveu muito, né? Houve uma chuva abençoada por Deus, estávamos precisando, mas ontem o tempo não estava típico de fazer nenhuma atividade, pelo fato que ontem iria ter aí o pedal rosa. Então, o pedal rosa foi cancelado, que sairia aqui do Jardim Firenze e com destino ao bairro Sapezeiro, lá no Sapezeiro Os Bike. Esse pedal rosa seria um evento alusivo ao mês do Outubro Rosa, realizado aí pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, segundo informações aqui da coordenadora Carla Eliana Bueno, o pedal rosa será então transferido para o próximo domingo, dia 31 de outubro, tá bom? Mesmo ponto de partida, Jardim Firenze com destino ao Sapezeiro. Outubro Pedal Rosa, todos nós contra o combate do câncer de mama. E obrigado a você pelo carinho, viu? Você que nos acompanhou aqui no Jornal da TV SB Notícias. Valeu, meu povo! Boa semana para todos nós e amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV SBN. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana. O Jornal da TV SB Notícias